Olá pessoal do Aja3, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é deriva continental e as placas tectônicas. Primeiro, a gente vai falar sobre a estrutura interna da Terra para a gente poder chegar lá nas placas tectônicas. A estrutura interna da Terra, ela divide-se em três partes. Primeiro, a crosta terrestre, que é a camada externa formada por rochas e minerais, também chamada de litosfera. Trata-se da camada mais fina e mais importante para os seres vivos, pois a vida se desenvolve sobre ela. A segunda camada da Terra é o manto. É a camada intermediária situada entre a crosta e o núcleo e divide-se em duas partes, o manto superior e o manto inferior, que apresentam temperaturas diferentes. E, por último, o núcleo, que é o centro da Terra. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e apresenta temperaturas muito elevadas, cerca de 6 mil graus. Vejam agora a composição de tudo isso que a gente falou, as partes que se divide a área interna da Terra. A gente tem aí a parte azul, onde está a crosta terrestre. Aqui na imagem, a gente tem o manto, onde ele não está dividido em manto superior e inferior, mas a gente viu aí que ele se divide assim. E o núcleo, que é a parte central da Terra, onde as temperaturas são mais altas. Vamos agora falar sobre a deriva continental. Quem falou pela primeira vez sobre a deriva continental foi o alemão Alfred Wegener, cientista que desenvolveu uma teoria chamada de deriva continental, que originou os estudos sobre os movimentos das placas tectônicas. Vocês sabiam que a Terra, ela não é um corpo interiço, ela é dividida nessas placas? E vocês sabem como foi que Alfred Wegener descobriu que a Terra é assim? Vamos ver agora. Wegener chegou a essa conclusão, depois de observar a costa leste da América do Sul, parecia se encaixar com a costa oeste do continente africano. Se a gente observar direitinho o mapa mundo, a gente vai ver que a América do Sul e a África parecem duas pecinhas de quebra-cabeça que estão distantes uma da outra. Se a gente juntar elas, elas vão se encaixar perfeitamente. Além disso, alguns fósseis de animais e vegetais que viveram na mesma época, há milhões de anos, foram encontrados tanto na América quanto na África e em outros continentes. A gente está vendo agora como se deu essa questão da deriva continental. A gente está vendo aqui três configurações diferentes dos continentes na Terra. Primeiro, Pangeia, que foi o supercontinente, e a partir do movimento dessas placas, esse supercontinente foi se separando. O segundo globo a gente está vendo aqui dividido em duas partes, Laurásia e Gondwana. E o terceiro globo, ele está mostrando a gente como é a divisão moderna, a divisão atual dos continentes no nosso planeta. E isso não quer dizer que ela vai ficar assim para sempre, certo? Por conta da movimentação dessas placas, os continentes também estão se movimentando. Então, daqui a milhões de anos, a gente vai ter uma configuração diferente na formação desses continentes. fenômenos externos, fenômenos externos, como o clima, vai também mudar essa configuração. Mas aqui, as placas tectônicas, elas fazem esse movimento há milhões de anos, desde a formação do nosso planeta, certo? Aqui a gente está mostrando como são as placas tectônicas na Terra. A gente, vou dar uma atenção principal ao nosso continente, a América do Sul, certo? Você pode ver que o continente sul-americano, ele encontra-se no meio da placa que recebe o mesmo nome, a placa sul-americana. E essas placas, elas se movimentam. A gente não percebe esse movimento, mas elas se movimentam, certo? Aqui, a gente tem as três formas de movimentação dessas placas. Todas elas acontecem por conta das correntes de convecção que acontecem no interior da crosta terrestre, na região do manto, e isso dá três movimentos diferentes. Primeiro, o movimento divergente, que são as placas se afastando, certo? Elas se afastando uma da outra. Os movimentos transformantes, que são elas se movimentando lateralmente, como se elas estivessem se roçando uma na outra, vamos dizer assim. E o movimento convergente, que elas se chocam, elas se encontram uma com a outra, e a placa menos densa, ela vai entrar por baixo da placa mais densa. O mais forte vem sendo o mais fraco, certo? Por conta desses movimentos das placas, a gente tem dois fenômenos que são considerados construtores do nosso relevo. Primeiro, o vulcanismo. Quando a placa tectônica sofre uma ruptura, o material do manto tende a escapar por ela. Se esse material transborda até a superfície na forma de fragmentos de rochas, gases, lavas e cinzas, ocorre o fenômeno do vulcanismo, os vulcões. Os vulcões funcionam como uma válvula de escape da pressão que existe dentro do nosso planeta. Eu costumo comparar o vulcanismo com uma panela de pressão. Todo mundo tem uma panela de pressão em casa, né? Aí a panela de pressão está lá... ...cozinhando, fazendo nosso almoço, nossa comida. E se por um acaso acontecer de a gente entupir aquela saída de pressão, o que acontece com a panela? Ela vai explodir. Então, os vulcões funcionam como essa válvula de pressão do nosso planeta. Eles fazem com que aquela pressão que existe dentro do nosso planeta tenha uma válvula de escape. Outro fenômeno são os terremotos. Eu estou trazendo para vocês aí uma imagem de uma falha tectônica, uma das mais conhecidas do planeta, que é a falha de San Andreas, que fica na Califórnia. Os terremotos ocorrem há bilhões de anos. Eles são vibrações que acontecem em todo momento na crosta terrestre, causadas pelo movimento das placas tectônicas. E se um terremoto acontece no oceano, pode levar ao deslocamento de uma enorme massa de água do oceano, gerando o tsunami. Quando o terremoto ocorre dentro do mar ou dentro de uma porção grande de água, aquela água também tende a movimentar. Você pode gerar um tsunami dentro de uma piscina, por exemplo, para saber como é que faz. É só você movimentar a água e você vai ver as ondinhas. Isso serve como exemplo para você saber como é que um terremoto provoca esse fenômeno. Agora, vamos deixar bem claro. Na questão de construção de relevo, o vulcão e o terremoto, os movimentos de placas tectônicas, eles são fenômenos construtores. A gente tende a entender eles como destruidores, porque geralmente quando acontece um terremoto, quando acontece uma erupção vulcânica, a gente associa a destruição por conta das pessoas que moram perto, das pessoas que moram nesses locais. Mas quando a gente leva em consideração a formação da terra, o relevo, eles são fenômenos construtores. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a nossa conversa de hoje e eu vou estar aguardando vocês na nossa próxima aula. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho